Olá, gente! Hoje eu estou na praia! Eu vou fazer fotos de tambor. Vocês me inscrevam, deixem like, beijinhos. A primeira foto é esta. E a primeira foto já está. A segunda foto é esta. A segunda foto é esta. A segunda foto é esta. Te voy a hacer llegar cinco veces. Dime cuándo quieres que te clave, yeah. A mí no lo pienses. Yo soy diferente y lo sabes. Te voy a hacer llegar cinco veces. Dime cuándo quieres que te clave, yeah. Porque ella es una diabla, ella tiene una mente macabra. Me encanta cada... Y espero que te hagan un chato, mis amores. Beijinhos. Por fim, vai ser a última foto. Vai ser esta. Ahora... Ahora... La próxima foto... La próxima foto... La próxima foto... Obrigado.